Oi família! Toma de volta, gente! Fala oi, filha! Oi! Você vai experimentar o que, filha, hoje? Mel! Mel, gente, ó! Não liga com vidro, não, gente! É mel caseiro! Veio lá do Nordeste esse mel, né, minha filha? Que longe! Que longe! Muito bom! E a Tati vai experimentar pela primeira vez mel, né? Porque agora você já pode, né, meu filho? Agora a Tati já pode! Quem gosta de mel caseiro? Olha, gente! Comenta aí se você gosta de mel verdadeiro, meu! É muito bom! E ele tá tão lacrado, mas nós vamos abrir agora! Aproveita, se você ainda não é inscrito, tá chegando aqui pela primeira vez, faz o que, mamãe? Se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito! E se você já é inscrito, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, porque assim você vai ficar por dentro de tudo! Porque de vez em quando a gente já faz aqui, ó, uma live surpresa! E nós ficamos muito felizes que na última live teve gente aqui participando ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! Vamos lá! Vamos provar, filha! Ó, fica ligado! Ó, tá! Você vai provar pela primeira vez! Vamos ver a reação dela, hein, gente! Esse mel é grosso, gente, ó! Não sei se daí vai dar pra ver, ó! Tem gosto! Mas se não der, eu vou aumentar depois o tamanho, depois pra vocês verem! Ah! Filha! Experimenta, cara! Gostou, filha? Olha aí, gente! Fala pro pessoal o que você achou! Ih, ceado! Ai, que delícia! Gente, a consistência, olha aí, ó! Ele tem a cerinha! A cera do mel mesmo, sabe? De quando colhe, não é aquele mel, é, veio com uma cera! É muito bom, gente! Gostou, Tássia? Quer um pouquinho, mamãe? Mamãe quer experimentar também, mamãe não sabe, já gosta, né? Eu gosto! Olha aí, gente! Parece... Olha a consistência, ó! Não posso dizer, madeira, sabe que eu gosto da madeirada? Tá madeirada! Deixa a mamãe experimentar! Aproveita, pessoal, depois que vocês assistirem esse vídeo, assiste mais vídeos! Tem uma playlist da Tássia chamada Gostosuras da Semana! Toda semana a Tássia tá experimentando alguma coisa nova aqui, né, filha? Papai! Papai é o papai, a Tássia assim, ela gosta de compartilhar! Muito bom, muito bom! Muito bem, sem tá! Então, pessoal, esse vídeo é curtinho, é só pra gente experimentar a nossa delícia da semana, tá? Essa semana vai ter mais outro, então, toda semana, vem aqui no canal, acompanha a gente, assiste os curtinhos também da Tássia, diariamente, tem curtinha... Eu gosto muito de Mel, já estava ansiosa pra receber que a Tássia é boa! Você quer mais, filha? Quer mais? Ó, a Tássia não quer mais, gente! Então dá tchau, pessoal, filha! Tchau, pessoal! Até a próxima!